Fala pessoal, aqui é o Adilson, de volta com mais um vídeo de Dark Souls aqui no canal. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível sim derrotar o Dragão da Ponte logo no começo. Basta fazer o mesmo que eu fiz nesse vídeo, valeu? Afinal, não esqueçam do ritual no YouTube, se inscreve, curta e compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas que querem curtir esse game maravilhoso da FromSoftware. Então, vamo lá. Vai ter que ser assim. Vai, só vem. Fala galera. Beleza. O merda de mulher, viu? Não enrosca não, filha da puta. Aqui, filha da puta, vai ficar lá no canto. Fica no canto aí, caralho. Oh meu Deus, difícil, hein? Caramba, tia. Vem logo, viado. Quietinho aí. Para quieta aí, mulher. Ai, mulher do caralho. Agora vai. Ai, caralho. Ai, caralho. Menta a mão aí. Nele. Voltou lá? Voltou. Vamos de novo. Opa. Quietinho aí. Vai dar a mão aí. Me imola o dragão, caralho. Caralho. Para quieta aí. Para quieta aí. Ai, fodeu. Corre, minha filha. Corre. Não morre. Não morre. Voltou? Voltou. Calma. Dragão mau, dragão mau. Dragão muito maldoso. Mano, meu filho, desenrola. Para hoje. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Corre, minha filha. Corre, corre, corre. Corre, corre. Quase. Que sufoco. Cadê o menininho? Voltou? Voltou. Nossa, quase. Quase queimou o rabo da minha menininha. Bonequinha. Vai, bonequinha. Aguenta as pontas aí. Derrotar esse dragão. Minhas costas. Vem, dragão. Vem logo, dragão. Minha arma tá fraca. Vai, para aí. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, 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 quieto. De novo. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. De novo. Para. Vai, vai para trás. Corre, 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 corre. Opa. O dagrão. Nossa, a câmera tá feia, tadinha. Cuidado com esse dragão é traiçoeiro. Vai, corre. Nossa, quanto fogo, mulher. Cuidado. O menino é bravo, o dagrão. Acho que irá mais, né? Vai. Para, para, para. Fica aí. Vai, mano. Já foi. Caramba, pelou, hein? Não, filha. Faz isso, não. Nossa, ela errou o caminho. Caralho. O dagrão ficou bravo. Oi, dagrão. Como é que você tá, dagrão? Corre. Ui. Calma, dagrão. A mulherzinha aqui é boazinha. Precisa matar ela. É uma maga. Vem, tio. Pode vir. Para, fica quieto, 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 quieto. Oh, dragão, viado. Não, fica aí. Não, filha. Fica quietinha no lugar. Levanta. Ai. Oh, meu Deus do céu, mulher. Vai. Não, fica aí. Fica quieto aí. Vai. Volta. Fica quieto aí. Ele vai lá pra trás. Pode correr, pode correr, pode correr. Ui. Toma o sanguinho. Espera o menininho voltar. É, dagrão que dá trabalho. Dagrão, dagrão. Corre, menina. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Que fogaréu, meu. Vem, dagrão. Vem. Vem, dagrãozinho. Vem, dagrãozinho. Fica aí, fica aí. Ah, mas já, dagrão. Você apelou agora, hein? Dagrão imprevisível também. Vem, dagrãozinho, um dragãozinho. Um dragãozinho, um dragãozinho. Vem, toma, toma, muita gente. Dois dragãozinho. Voltou? Voltou. Corre, menina. Corre, corre. Corre, menina. Corre, menina. Corre, menina. Corre, menina. Olha a moto passando. Vem, dagrão, vem. Matei. Ae, dagrão. Consegui. Muito obrigado, hein. Isso aí, 10 mil almas. Isso é muito bom. Até salvar aqui. Salve, minha perra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.